O ESPRO é um lugar que pode capacitar muito o jovem, aquele jovem que está pensando o que fazer ainda na vida e não sabe. Ele dá um impulso para você, para você se firmar no que você sabe, o que você quer realmente fazer na vida. Eu cresci muito, eu me desenvolvi muito, eu entrei lá não sabendo praticamente de nada. A minha vida mudou muito depois que eu entrei no ESPRO. Os apoiadores do ESPRO estão de parabéns porque eles dão um incentivo para os jovens, sabe. Eu acho que esses apoios que a gente recebe nas oficinas, quanto em sala de aula, é um incentivo muito grande. Então, continue, né. O ESPRO, para mim, na minha vida, foi um divisor de água. ESPRO. Ensino social profissionalizante. Educa. Transforma. Inclui.